É, uma chadeira, né? Vai, trovão! Vai, trovão! Tá paralisado aí, trovão? Aqui está paralisado. Corre, trovão, vai! 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 Exibido! Corre, corre! 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 Corre, né? Cansou, Pandora? Você cansou? Corre, trovão, hein? Do futuro... Mojecinha, né? Do Mojecinha e da Valentina, né? Tá roliça, gente. Pense. Pode ver, ó. Porque eu não tenho barba e não é. Ela não tem barba mesmo. Não, não. Vamos lá, vamos lá.